Fala galera do YouTube, JP aqui com vocês pessoal e dessa vez estamos aqui com Resident Evil 4 Remake, episódio 2 Só que antes da gente começar pessoal, se você é novo aqui no canal se inscreve, deixa o seu like no vídeo que você vai estar me ajudando demais Ativa o sininho para receber todas as notificações do canal e compartilha pessoal, compartilha com seus amigos nas redes sociais Então sem mais delongas, bora pra indo Bom pessoal, vamos continuar aqui né Deixa eu ver aqui Temos que ir até aquele moinho ali, opa Pera aí, vou cuidar logo desse daqui Lembrando pessoal que nesse jogo, nós temos durabilidade das armas né, quer dizer, no caso da faca ó, você vê que ela já está toda detonada aqui Ela só está com um ponto de durabilidade e aí tem que consertar isso aqui lá no mercador Como eu sei disso, pelas lives que eu estou fazendo do jogo né, com outro save E lá eu descobri essa ideia, não sei se é uma boa ou se é uma ruim, vai depender do estilo de cada um né, tem gente que gosta, tem gente que não vai curtir tanto Mas vamos lá Aqui tem os medalhões azuis que a gente tem que quebrar né, que nem o clássico Tem ninguém aqui, vou ver se eu consigo me aproximar ali Pega, quantos eu consegui eliminar na encolha, melhor Aqui vai estar fechado Vamos embora Vamos tirar logo os medalhões daqui né Um O outro, vou dar aqui pela janela Dois Tem mais um aqui na casa Três Aqui nós temos um item aqui pra pegar, não sei se dá pra pegar ele fora do poço, deixa eu ver Aí ó Se você conseguir derrubar ele aqui na lateral Ele vai valer mais dinheiro porque o pingente de pérola tá limpo Mas se cair aqui no poço ele vale menos Padrão, isso aqui no clássico também tinha Ali tem outro Pronto E aqui tá a paradinha aqui que fala dos medalhões ó Quatro de cinco Já só tá faltando um O outro tá mais ou menos por aqui Nem lembro exatamente, já tá ali ó O caminho ó Vamos logo explorar o resto das coisas aqui Pra gente poder adiantar o lado né Tem a chave disso aqui ainda Aqui tem um explosivo Ah mas parece que se não me engano eu deixei um negócio ali atrás Peraí Diferente dos outros jogos pessoal Quer dizer, do outro jogo Vocês tem que explorar tudo Até os cantinhos Tem item E aí eu voltei lá no vilarejo Explorei e encontrei uns caixotes Em um cantinho atrás de algumas casas Que eu não tinha corrido durante a gravação do primeiro episódio Você tem que se olhar bem com cuidado Todos os locais possíveis Até locais que antigamente você não tinha acesso Hoje em dia você tem Deixa eu ver aqui, não tem nada Fica de olho nesses postos também Que eu posso ter colar Que nem aquele que eu encontrei E aqui ó Sempre fica de olho em todos os lugares Todos os lugares aqui Pra coletar os itens Eu acho que agora já não tem mais item aqui fora Só vai ter dentro aqui desse galpão Aqui tem que dar uma volta pra poder subir aqui Vamos lá Não tem mais nada Aqui eu tô com a As duas pistolas Que é a pistola normal E a pistola da DLC Que é a Sentinel-9 E a chacoalha crânio E eu posso Acho que dá pra guardar Se não me engano As outras Pra livrar espaço do inventário Aliás era pra ter feito isso No começo do vídeo Deixa eu correr lá rapidão Que é uma coisa que Também pra galera saber Que isso é bacana Entendeu Pra quem for jogar Você pode vir aqui na máquina de salvar E ir na dispensa Armazena essa pistola E vou armazenar essa 12 Aqui também na dispensa Porque elas ocupam muito espaço Aqui ó Já livrou bastante espaço da moleta E elas vão estar sempre lá na dispensa Pra quando você quiser pegar Pronto Agora Agora dá pra ir mais tranquilamente Como a única diferença Dessa 12 aqui Dessa mini 12 Pra outra Além do tamanho Que ocupa menos espaço É que ela comporta Duas balas por vez É isso né E tem uma diferençazinha nos status Em poder Velocidade de recarga Essas coisas Mas aí vai mais Do seu estilo Como a gente Tem outras opções De armas Mais pra frente Pra início Tá de bom tamanho Não tem o que falar não Deixa eu ver aqui Dá pra fabricar alguma coisa Munição da pistola Não Já tem muito Vou guardar pra fazer Munição da 12 Vamos embora Oxi Onde é que vem essa vaia Não tinha ninguém aqui Não sei se vocês viram Mas não tinha ninguém aqui Passei duas vezes por aqui Voltei na máquina Não tem ninguém Agora apareceu Pronto Dá pra fazer outra Dessa daqui Pronto Economizar o máximo De life possível E mais pra frente O negócio fica mais sério Né A gente tem que Cadê Aqui não tem nada Aqui a gente vai precisar Opa Balada 12 Isso é bom Aqui a gente precisa De uma engrenagem Vamos lá Buscá-la Vamos ver Se não tem mais Ninguém por aqui Né Pra dar surpresa Não tem como derrubar a escada Aqui Oxi Ó Ó pra ali Valeu outra Que merda Pronto Aqui Eu lembro muito bem Da live Vai ter um carinha Irritante Ó ele Apareceu Não foi É o cabeça De boa Desgraçado Dá 4 giros Achei que só dava Um 3 Na live É um miserável Mesmo Pronto Cabeça de boi Já foi Agora é a hora De lidar Dos golpões Aí Pronto Pronto Quando é que vocês vão correndo Uma Só A faca quebrou Eita Pronto Acho que acabei com tudo De aqui Oh Tem uma coisinha aqui Tem item aqui Embaixo Mas acho que dá pra pegar Por aqui Deixa eu ver Descer aqui Agora que eles fizeram o favor De abrir a porta aqui Né E Como eu disse no vídeo anterior Essa arma ela possui No vendedor Ó Faca de cozinha Isso vai ser bom Pra fazer munição Pra uma arma Mais pra frente Pronto Como eu ia dizendo Vocês podem Tá Ah não Só abre pelo outro lado Pera aí Vocês podem Tá Vendendo A 12 inicial E ficar com essa Né Caso vocês tenham A DLC Caso vocês tenham Já o jogo Completo Ou vocês podem Vender essa Ficar com a dose normal Aí vai Sua inteira Utilidade Eu preferi Ficar com essa Pelo menos Por enquanto Porque ela ocupa Pouco espaço Aí dá pra coletar Muito mais coisa Ok Ok Vale Vale Pronto Pronto Acho que aqui voltando não tem mais nada Tem uma outra dica pra vocês também Que é vocês estarem pegando de volta Se quiserem, né A doze grande, padrão do início Colocando aqui, gastando as balas Enfrentando os ganados E quando ela zerar, vocês não recarregam Se vocês forem vender ela Daí vocês vendem ela já zerada, né Sem bala, só pra poder aproveitar as balas É uma dica bem interessante Cadê? Não, onde é? É lá em cima Vamos lá Já abriu a passagem pra próxima área Sempre verificando todos os cantos aqui Peguei todos os medalhões Ali tem um item Ah, é o santuário O santuário a gente não tem a chave A chave a gente vai conseguindo mais pra frente no jogo E vai abrindo esses santuários aí Pegando os itens Aqui vamos logo pegar tudo que a gente encontrar aqui Aqui a passagem pra próxima área Mas vamos logo explorar aqui em volta Isso aqui não abre É um local importante no jogo A gente só vai desbloqueá-lo mais pra frente Então vamos dar a volta aqui Aqui um pouco de cuidado Porque aqui tem umas traps Já tem aquelas famosas armadilhas de urso Se não me engano Eu não sei se é nessa casa aqui Ou se é na outra mais pra frente que tem Acho que é na outra É na outra Tem uma outra casa que a gente tem que dar a volta também Tem umas traps Mas eu me enganei Não é que não Porque na live a gente já está bem mais avançado do que aqui Mas vamos lá E aqui o caminho é por ali Aqui já vem dizendo até a informação pra onde a gente vai O lago O lago deve ser por aqui Vamos lá O jogo ele mudou muitas Ele mudou algumas coisas muito interessantes Não tem aquela Pelo menos não que eu tenha encontrado na live Não tem aquela fase da pedra Que seria mais ou menos aqui Não tem Não tem aquela pedra rolante Que a gente persegue o jogador Mas tem uma coisinha bem interessante Isso aqui por exemplo É lógico Se você andar só um pouquinho até aqui Vai cair e não vai nem te machucar Eu é que quis andar um pouquinho mais pra frente Aqueles carinhas ali a gente só ignora Não tem aquela Não tem aquela Ela me achou desgraçada Eu acho que eu tiro não Desgraçada Ainda bem que deu ruim Os dois malucos aqui em cima Mas pode deixar eles aí Bom, vamos seguir adiante Esse túnel aqui conhecido Seria depois da Da pedra Aí eles mudaram Aqui tem um item Um canquinho Os morcegos Bom, vamos lá Aqui é os carinhas dos explosivos Acenda, vá Isso Não, não pode jogar em mim não Não gosto Não gosto dele Acende que eu acerto O outro dele Ah, isso Pronto Ele que se exploda Errou É, é aqui que eu ia falar Cuidado com as traps Muito cuidado com essas malditas traps Graçado Graçado Venha Venha Ó Cadê Peraí Tem mais alguém ali em cima Com um explosivo Não parou de vir Pronto Pronto Ó Aqui é só Aqui é só dar pancada normal Pronto Aqui já Tira trap Como eu jogo no teclado Não estou jogando no controle É bem mais tranquilo Quer dizer, eu acho bem mais tranquilo de jogar Eita O que é que eu disse? Calma A senhora pudesse se acalmar Aqui tem coisa Cadê? Aqui É, aqui Espingarda Esse aqui não abre esse móvel Vamos embora Cuidado Tem trap aqui embaixo Tá, aqui Todo canto tem uma trapzinha perdida Lá tem item ali em cima E mais trap ali na frente É, não vai dar para pegar ele na empolha não Viu? Tome Nossa senhora, ele nem ficou vivo É, não exatamente vivo Vamos lá Vamos seguir adiante aqui Deixa eu ver se tem item aqui Bem me lembro Tem uns caixotes aqui Ali ó Vem aqui no matinho É importante explorar todos os cantos Aqui precisa de uma chave E aqui em cima também tem item Lá onde estava aquela velhinha que eu derrubei com a dinamita Ela ali Aqui está o caixote As moedas Sempre prestar atenção em todos os locais da fase Explorar com cuidado para pegar tudo Vem lá Vem aqui Vem ali Vem ali Tchau, tchau. Pronto, acho que já não Falta mais nenhum item Cadê a porta aqui Podem tanto quebrar no tiro, cadeado Como na porrada também funciona Só que são três Pra quem quer economizar Eu sugiro ir na pancada Mais pólvora Aqui precisa de uma chave pequena Eu deixei algum item pra trás? Não Hum Mais pólvora Aqui tem um tipo de foto Cadê? É que eu até achei que dava pra pegar o violão Mas não tá Cadê? Nada Vamos lá Aqui não tem nada Ai não Aqui não tem item pra pegar Vamos só abrir aqui Que ele tava tentando Ele tava tentando entrar aqui Vamos lá Tudo pra encontrar isso aqui, pessoal Olha só quem Luiz será Isso dói, sabia? Parecia que você queria muito conversar Que atencioso, senhor Mas, me diga Tem um cigarrinho? Isso vai te matar, sabia? Bom, então Que tal me soltar? Roder Esse cara não Quem é você? Tá, pode parar aí Victor Mendes Finalmente apareceu, pessoal E com isso encerramos o final do capítulo E consigo O episódio 2, né? Deixa eu até salvar aqui Cadê? Shift E já Encerramos o segundo capítulo aqui Quer dizer Agora vamos Adiante, né, pessoal? Temos muita coisa aí pela frente Muitas aventuras Bom Eu espero que vocês tenham gostado Esse foi o episódio 2 Do Resident Evil 4 Remake Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado a todos Não esquece de deixar o like Tchau, tchau E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau